Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. E graças a Deus está terminando o carnaval. Eu até gostava, mas... Você vai indo, você vai indo, né? Em relação ao carnaval. Olha só o que aconteceu aí. A Beija-Flor, não é? Ganhou 8 milhões. 8 milhões. Para falar de Maceió. Maceió que está passando dificuldades em relação às pessoas que estão lá. Que não tem dinheiro. 8 milhões. Para fazer o carnaval. Ganharam 8 milhões. Ninguém fala nada nesse país, né? Aí vem o trouxa aqui para falar. E falo mesmo, meu irmão. Eu não falo só de futebol, velho. 8 milhões? Pô, uma situação que a gente está. Então, vamos lá, então. Firme e forte. O Palmeiras jogou ontem. A gente vai falar daqui a pouco com o Souto André. A gente tem também São Paulo e Santos amanhã. No Murumbi, Sansão. Dois times aí. Fui. Então, vamos lá.